Fiquem atentos às sinalizações e se por ventura o GPS recalcular a rota, procure um policial fardado ou uma pessoa credenciada para a orientação. Se no trajeto você adentrar em algum bairro, procure uma avenida com grande fluxo de pessoas, estacione seu veículo e disque o 9-0. Já chegando na feira, ao desembarcar, procure fazer isso rapidamente, evitando dessa forma congestionamentos.